Calma aí que eu não achava Meu Deus do céu Pera aí, deixa eu entrar Eu não sei fazer isso Pela pari, pô Calma aí Vamos lá, como é que convida aqui? Apertar o quadrado Ai, eu não consigo convidar Foi tu que criou, tu te convida Eita, como é que convida pela pari? É, tu vai lá em convidar E vai aparecer a lista de amigos, não vai? Aí tu vai lá em party No cantinho vai estar party E aí, tu acha? Vai aparecer um que é pra tu escrever o nome do amigo Aí vai aparecer o fonezinho da party E os amigos Uma coisa assim Seu nome é Vê aí se não apareceu É, Paty, acho que eu ia ter que mandar pedido de amizade mesmo Manda logo pedido de amizade pra Sandra Com o menino confuso Aí pronto Agora a Sandra aceita Foi entrando Pronto, agora libera o lobby Que começa a discordia Que comecem os jogos Poxa, por que que tá o modo de jogo 2? Ah, você colocou errado Então tira Não, não coloquei isso aí não Já sai Eu não sei Vou sair aqui Querem que eu faça? Faz aí, Sandra Vai lá Com todas as discordias possíveis Faz e manda convite pra nós Nem coloquei esse 2v2 aí Hum, sabemos, sabemos Sei não, seu joguinho Não, não, não Mandei Boa, garota Vou entrar no convite Ah, então tá bom Pera aí Não entrem Boa noite, amiga Não entrem, não entrem Tá bom, não entrei Estamos aqui nos preparando Para acabar com as nossas amizades Pra gente tretar bastante Eu vou pôr tudo ligado Tudo ligado Tudo ligado Tudo ligado Tudo ligado Tudo ligado Quero discord Tudo on Tudo on Se não for Vai ser Pois mais Não deixa Não deixa ligado Não deixa ligado Do forçar jogada E o negócio lá Sem blefar Porque se não Não vai dar pra desafiar Os negócios Dá, dá Porque o force play É pra estar-te a forçar a jogar Basicamente Tu tens que Mas posso tirar Não entrem Tá bom Não, tipo Se tu comprar uma carta Se tu comprar uma carta E ela for Tipo Se der pra tu jogar a carta Aí Tipo Ele já joga automático Tu não escolhe Se tu vai jogar Então Eu vou pôr tudo Menos a force play Menos a força a jogada Isso Boa noite, Rodrigo Tudo bem E não coloco Do blefar também Porque se não Não vai dar pra desafiar Ai Tem que ter um desafio Eu pensava que assim Assim dava É ao contrário Ah Então tava bem a bocado Porra Bora Porra Que hoje Eu vou sair dessa live Com uma vitória Eu acho que aquilo Tem que estar ligado No blessing Por que? Não tá deixando criar? Não Não Eu acho que aquilo Tem que estar ligado Porque se aquilo Não tiver Se aquilo tiver ligado No bluffing Logo ele não te deixa Fazer bluff Ou seja Tu podes fazer o challenge Podes fazer o desafio Então liga Se não for Depois a gente muda Faz sentido É que eu tinha lido É que eu tinha lido Lá o negócio Embaixo É que basicamente Maybe played without being challenged Vamos que vamos No bluffing Se tiver no bluffing Ah vamos jogar assim Se não for A gente tira A gente fala Exatamente É fácil É só aceitar Pronto É tem uma portuguesa É a Sandra Essa portuguesa Vai começar a ficar muito brava Vai falar os palavrão Portugueses Não ficava pior Se tivesse cá o senhor Mateus O MB Master aí Daqui a pouco ele vem Aí tu vai ver o que é uma pessoa Tirar a gente do sério Aí é o Master Vamos lá Nossa já vou ter que comprar Comple O baralho inteiro O jogo Compra de novo Ah é assim Pati? Oh sacanagem Pera aí Calma 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 o coração Compra Licença Obrigado Pati Nossa gente Como você Calma aí Vou encher minha mão de carta Tu vai parar de rir rapidinho Dioguinho Vermelho Corno Corno sabia que eu não tinha azul O Corno É o que? O nove É nove É nove Compra Posso falar muito né Vamos mudar a cor Que eu quero ver agora Ele se vira ali Licença Nossa Eu tava esquecendo o chefe do zento É Esqueci também Calma Estou quase ganhando Estou quase ganhando Calma Opa Pati Compra aí Filho da mãe Já falei Muito obrigado Eu vou Eu vou Passar Nossa O cara ajudou A Pati Ó Eles tão conversando ali Eles tão conversando pelo celular Falei que eu ia ganhar Vai Pati não deu pra fazer o challenge Foi não Do mais quatro Não deu Não deu Não deu Viu Já comprou direto Desculpa Eu acredito em que ir depois na próxima Azul Azul Que eu gosto da cor blue Gosta mesmo Pati Puta Agora que chegou Chega a cor azul Opa Olha o marcenária Toma de volta Tudo que vai volta Viu Vai ficar sem jogar também Falha Falha Esse corno sabe o coro que eu não tenho Tá Então tá Só pra me conter Ainda bem que eu perguntei antes Né Não sei pra quem Ah moderador Eu acho que eu esqueci de aumentar Peraí Que eu vou aumentar Eu acho Que eu gosto aí Mateus Não vale ver As cartas da Pati Deixa aí Não se preocupe Eu tô com uma dor Mas bem Eu já quero jogar Eu sou a matadora de urso Exatamente Urso Jacaré Nossa Pati Suas cartas tá top hein O que que tá top aqui meu filho Primeira vez que eu tô jogando Uno com os amigos Sério Vai Já já não Vou pegar o da Sandra só pra irritar ela Cubinho Oi Bruno Uno Ah Eu quero aquele melhor Vai Compra Gosta de ver os amigos Comprando Toma Fica quietinha Também você gosta de ver quietinha Puta Esse povo aí Que é do seu bandinho Ih Edi Tô sem bandinho Sem banda Sem bando Acho que daqui Eu só carrego a Sandra Já tenho a casa Desnubando de Nubens Como é que é? Ai garoto Vou jogar outro jogo até vocês acabarem Eu não achei engraçado não Viu Sandra Mas Sandra não vai nada Já falei né É Dora Não achei graça Que maldade Não pode caçar Não pode caçar Sandra Coitada Ah Tenho uma cola Pra me defender Agora Vou dar Zé Comprar Eeeeee Chapéu de couro E aí Tá jogando junto? É que é um aleatório? É um aleatório Isso aqui tá cheia Ferrou Galera não usem palito de dente Nunca na vida Só fio dental Eu ferrei minha gengiva Ferrei minha gengiva Tá doendo porra um caramba Ganja esse que eu posso segurar Principalmente vou continuar cutucando Porque eu sou burro É Não sei pra que A Sandra vai bater Não vai não Vou jogar um azar nela agora Que ela vai comprar 18 cartas Mas 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 É que eu queria ter Eu Só porque eu te adoro Opa Opa Quase que não falou Hum Eu vi Fih Essa daí já fica esmurrando o botão Tá? A Sandra Fica com ela Apertando Nossa Fica merda Puts Fiz besteira Podia ter deixado na Sandra Hein É Fez gostinha O cara até Desconectou Ah Tô no normal É Porque a gente Tava testando a criação Aqui Tava nos na dúvida Me abençoado Errei o botão Rapaz Passou uma R1 Dentro do quarto de alguém Acho que foi do joguinho Faltou cortar de giro Vou jogar Minecraft Quanto isso Oh Abençoado Ô Glória Eu só queria jogar Hein Queria Não é que eu sou palhaçada Não Me dá Por que Paty Porque eu quero Por que Ai Não gritei Droga Esse negócio Confunde Às vezes Nossa Eu acabei de olhar Pra tela Olhe pra baixo Aqui A parte já tava Em Uno De novo Dica calmo Porque ela roubou Nenhuma novidade Nenhuma Não roubei Eu não roubo Eu jogo honestamente Uno Errou Ai mentira Eu gritei Isso Qual é o botão que grita Uno Tem que gritar Uno Tem que gritar Uno Tem que gritar Uno Qual é o botão que grita Uno Não é o quadrado Quadrado Isso Mas você aperta Depois joga a carta Ai esse jogo Tá me trollando Frio da bodega Frio da bodega Véi Gostei O que é o botão que grita Uno O Master deve ser profissional em fazer esses negócios de discordia. Não, eu só ferro a vida dos outros. O normal. Primeiro, depois a gente muda pro outro. Cuidado, Dilguinho, é só o que eu te digo. Cuidado. Cuidado, é. Não vai achando que o Master é amigo, não. Você tá bem, Matheus? Tá frio aí onde você mora? Nos conte. Que aqui nós tá congelando. E tá bom demais. A congelando eu tava essa manhã. Aqui tá ruim, senão. Tá muito frio. Peraí, vou comer. Muito frio mesmo. Tem que colocar a linha, calça, casaco, agasalho, cachecol, luva, tudo. Tia Pathy Dias. Tia Pathy. Vocês sabem que o Tia é por causa desse jogo do capeta, né? Por causa do Uno eu virei Tia Pathy. Oi, Antibuster. Tudo bom, meu querido? Antibuster, como você tá? Chama o Joguinho pela party. Tem como? Chama o Joguinho pela party. Eita, o jogo da Discordia. Boa noite, é, amigo. Jú da Discordia. Não tem como não, ó. Tá, eu sempre saio de desvantagem, Rodrigo. Por causa da live, né? Eu sempre saio de desvantagem. É impressionante. Mas não tem problema. É bom que... Falei que dava, fica teimando. Não dá? Eu falei que dava. Fica aí, ó. Ah, eu sempre saio de desvantagem. E aí, o que que acontece? O dia que eu ganhar assim, que nem eu, ganhei duas agora, é porque eu fui boa. Dá cagada. Pois é, eu me lasco. Ô, Paty, mas tu fica olhando, não fica quem tá na live pra ver que... É, se tão roubando. Ah, bom. Acaba a amizade quando o mais quatro entra. Eu sou moderador, então eu preciso tá ali, né? Ó, o Master. Vai ser claro, pra não precisar de um. Não é só o mais quatro. Quando o mais quatro entra, quando o sete, quando o zero. Quando esses números aparecem, filho? Acaba a amizade. É que é putearia agora. Quando o senhor Master, que está jogando com nós, resolve passar 90 cartas pra mão do amiguinho... É só você não faça o desafio. Amiga, aí a culpa foi tua. Exatamente, eu tava quietão na minha. É verdade, ele já falou, eu tenho vergonha. Não, eu já saí, acabei saí. Cadê? Falta o joguinho. Eu já enviei. Não enviou, não? De novo? Oh, meu truto, eu enviei, ué. Undertaker. Marlai. Que eu vou convidar. Jogadores da party. Undertake. E vem de novo. Tá liberado pra aceitar convite sem ser de amigos? Hum, tá. Pá, chama ele aí. Não dá. Não dá pra chamar. Só dá pra chamar quem é o criador. Peraí, deixa eu adicionar você aqui. É, ele adicionou a Sandra também. Pra chamar da outra não. É, pô, é bem mais fácil adicionar ninguém que esse amigo de ninguém aqui, velho. Tá vendo? Ninguém quer adicionar os amiguinhos até que ele, cara. É que eu já tenho que aturar duas. Engraçadinha. Ai, ô, Rodrigo, mas dá um trabalho. Dá até preguiça de colocar amigos. Só que não. Oculta elas. Verdade, dá pra pôr. Mas eu dá tanto trabalho que eu fico com a preguiça de colocar esse troço aí. Aí eu deixo rolar assim mesmo. Sabe por quê? Porque quando ele jogar o set, eles podem pegar minhas cartas e ver. O PS4, vamos parar de bugar, vamos. Então não tem muito o que fazer. Se jogar zero, vai rodar, vai todo mundo ver de todo mundo. É, esse jogo... Aê, esse jogo é muito ilegal. E pra quem não sabe... Tira sem blefar. Não. Esse tia parte da PSN foi por causa de uma ponta nova que eu perdi. Não, mas esse negócio aí não vai dar pra desafiar, pô. É bonito mesmo. Mas lembrou só dentro da piada. É, deixa ele. Vamos lá, que agora vai ficar sério. É que você não tá entendendo o que eu quero fazer com esse jogo. Filha da foda. Voltou mesmo. Ai, é verdade. Tem essa também, Rodrigo. Tem dedução lá de ver. Máscara. Máscara do céu. Máscara. Máscara. Búndio. Vai começar a palhaçada, ó lá, ó. De um agulhão. Tô tentando de eu não jogar. Paty. Tem jeito não é, então? Não tem jeito. Paty, o quê? Eu tô quieta aqui, cara. Eu tô aqui conversando. Nossa. Ô, Paty, 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 Paty. Deixa eu dar boas-vindas. Cala a boca. Uma foto perfeita pra colocar pra vocês não verem as minhas cartas. De uma certa pessoa que saiu mandando assim, sabe? Até figurinha já. Meu Deus, mentira que vai por minha cara. Eu vou pedir... Eu vou pedir... Ai, meu Deus! Por que esse mais quatro? Vamos voltar mais. Mas agora pode voltar pro lado que quiser agora. É, né? Pode apanhar. Mentira, Sandra. Acho que eu faria isso. Isso aqui é muita... Cretinagem. Vamos pedir oi, Nilfi. Eu... Eu coloquei a... Não, olha lá, palhaçada começou. Vai rodar de novo, relaxa. Rodou de novo. Esse mais quatro é demais. Verdade, o amiguinho tem que ser honesto. Boa noite, Finkashu. Rainha do Uno tá só na derrota. Chorando, já tô chorando, já. Hum, não lembro qual que era a outra cor, hein? Eu tava esmurrando o botão aqui, véi. Que lindo. É o azul, seta. É o set azul? Seta azul, seta azul. Caramba, Nil. Vocês são mole em guarudos, hein? De honestidade nesse jogo, brilha. Aqui, toma e não reclama. Eu vou colocar o bagulho lá de pra blipar. Calma, meu amigo. Eu nem falo. Tá frio demais. Nossa, as pontas do meu dedo tá congelando. As pontas do teu dedo, meu nariz tá congelando. Tá tudo congelando. Meu, tava 20 graus até agora há pouco. Tinha esquentado, tá 13. Como que esse buguinho tá caindo nessa velocidade? Tá de brincadeira. É o ao vivo porque tu mata teu amigo, né? Meu Deus! Ai, esses mais dois. Buuuu! Porque na vida real você mata teu amigo, né? Você pega aí e faz ele engolir todas as cartas. Por isso que é bom no ao vivo. Ai, fiz merda. Já ficou com ela, né? Não, você pode pegar de volta. Não sei se não. Obrigado. A Sandra só tem verde, tá? Ô, pai. Sandra só tem verde. Agora é a parte que só tem verde. Viu como não adianta, gente? É muito desonesto esse povo aqui. Compra, amiguinho. Compra. Você sabe que é eu que tô comprando, né? Compra, compra. Compra. Compra, amiguinha. Compra. Ô, Sandra. Vamos dar umas 90 cartas pra ela? Ela tá muito tolgada. É desculpada, leva, leva. Não, dá, 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 dá. Tá bom de dar 90 cartas pro Dioguinho, hein? Novato. Oi, é verde. Tira a verde, velho. É verde, é verde. Pera, pera. Manda verde. Vocês não sabem, o jogo já rodou. Toma da verde? Pode. Toma. Ah, é essa a minha. Eu que te dei essas cartas. Miserável. A miserável é um gênio. Já tá bom o jogo. Jogou, já tá bom. Eu adoro esse jogo, velho. Ah, mano, eu não vou jogar mais. Gente, cara tá na mão. Falou, gente. Pô, bugou o seu jogo que não é possível. Não é possível. Caraca, velho. Eu tô até me confundindo aqui de tanta carta. Ó, se você apertar R1 e L1, vai mudando pelas coloração, tá? Quando você tem muita carta, é bom pra se locomover. Ô, cara, não tem mais, não. O cara que tem essa experiência e tem um montão de cartas, Master. Não sei se eu fiz exercício, Master. Nossa, eu queria jogar, hein. Tom, joga. Putaria. Joga, galera. Deixa aqui. Vocês gostam de uma safadagem, né? Toma. Irmão, você tem 17 cartas. Como que não tinha verde se barar aí? É de brincadeira, né? Sandra, fala que você tem mais. Qual que é a cor? Nossa, cara. Qual que é a cor? Nossa, eu odeio você, hein, viu? Tá bom. Tá bom, muito obrigado por falar. Gente! Olha a putaria, galera. Eu tô pensando em batendo. Oi. E a gente tá se a esquecer. A gente tá aqui a brincar, mas estamos a esquecer ali do NB. Porra, peraí. Me dá. Não esqueci, não. Pintão, não tá? Ah, droga. Sem pânico. Vou tentar. Não! Olha lá, como é que tu faz o negócio desse, cara? E fica sem pânico. Tem que me manda foto pra eu colocar aqui pra ativar. Eu sou suporte técnico. Eu tenho que trabalhar nas empresas de telefonia aqui dessa cidade. Pelo amor de Deus. Com pânico, exatamente! Com muito pânico. Sandra, mil desculpas, porque eu não tenho o que fazer. Ele tinha que ter o que fazer. Ele tá fazendo de propósito. Eu me vingava. Com essas cartas aí. Com essas cartas aí, vai. Vamos continuar na maria de alguém? Pelo jeito, não tem amarelo. Mano, que sorte é essa, véi? Olha que sorte, eu comprei 20 cartas. Não, olha o outro ali, só tem duas. Dá licença, tá? Eita! Muda pra azul, muda pra azul. Mano, eu fico me confundindo com a gente aqui entre as caras. Quem era o verde? Não, ela vai ganhar, caralho. Você vai dar o tônico, não. Boa, boa, boa. Não é o daltônico, nem é azul. Nem era azul, não é o daltônico. Tá fazendo muito... Ah, droga. Dole, 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 uu. Ele criou azul. Tá vendo? Vai pular. O machu não sai brincar. Eu sei. Nossa, eu sou o nível mais alto aqui. Eu nem jogo direito. Voltou. Não faz isso, não. As minhas cartas já estavam boas, cara. E tá de cobririnho. É nois, hein. É nois, hein, Zandrinho. As minhas cartas já estavam boas, velho. Faz isso, não. Ficado em um baralho aí, hein. Tudo é Yu-Gi-Oh não, filha. Vai com calma. Tá cheio das cartas, hein. Ai, meu saco. Eu vou juntar cartas. Opa, juntar? Oi, Bruno. Boa noite. Tudo bem por aqui. Tudo bem. Eu posso... Puta merda. É trocar o ruim pelo pior. Mano, é que você adia aí. Olha, eu vou falar. Tá puxado aqui. O que você quer, Master? Por que você quer tanto essas? Então volta aqui. É, por que você quer tanto essas? Tá muito frio por aqui. Muito frio mesmo. Aí tá congelante. Aqui tá congelante. A minha mão, meu nariz... É o que não tá coberto, tá congelado. Obrigada, Master. Muito obrigada, hein. Eu não tenho muita opção, hein. Com amigos destes, quem precisa de inimigos, né? Ninguém, hein. O Master. Sandrinho, é nóis, hein. Aham, onde que é nóis? Verdade, aqui também, viu? Menino, aqui tá frio. Mas frio com força. Me dê, papai. Me dê. Exantra, hein. Me fez o quê? Aqui, mesmo embaixo da coberta, tá frio, viu? Tá gelado. Mas se eu não me engano, vai lá e tenta fazer login. Alguma coisa assim. Aí se der, vai na opção que você já tem em conta, tá ligado? Não queria jogar, mesmo? Não queria jogar, mesmo? Não queria jogar, mesmo? Nossa, tá ruim pra digitar. Eu ganhei! E mesmo assim, tá frio. Menino, se agasalhe, então. Coloca roupa. O esquema é colocar roupa. Quanto mais roupa, melhor. Se tá frio, taca roupa. Boa! Agora é o jogo que tá esperando. Eita! Taca a calça, taca tudo! Meu Deus, vai ganhar! Vai, meu Deus, vai ganhar! Meu Deus! Ganho! Ganho! Boa! Sandrinha! Nossa, de que ano que essas cartas tá ruim? No começo eram minhas, essas cartas aí. Nossa. Me embaralharam, baralho direito. Nossa, cara! Só tem vermelho ali. Vermelho e uma outra cor, só que eu não lembro qual que é. Aí você se fia embaixo da cobertura, amigo. Se fia, se fia. Vou esperar, vou esperar. Fica paradinho assim, ó. Bem encolhidinho, que uma hora o corpo esquenta. Não pode se mexer muito. Se se mexer muito, vai ficar frio de novo. Ah, esse jogo não tá embaralhado direito, esse baralho, não. Mas reclama, né? Eu não reclamo, só vem que ela tá... Como que eu não tenho verde? Ah, mas tem que reclamar. Olha lá, tá vendo? Reclama agora também. Reclama agora com esse baralho que não tá embaralhado. Olha a palhaçada. E eu queria jogar, sabia? Jogo. Aí, eu quero tentar fazer um bagulho aqui. Ah, eu quero ver o que tem ali. Nada. Boa noite, Psyde. Coloca a música do Pato pra mim cantar pro Psyde. Eu não esqueci. Vai, manda logo, Márcia. 22 cartas, Paty. Não, hoje não teremos 92 cartas, amigo. Eeeeee! Bahia! Procura pra mim, G. Pega o Pato, pega o Pato. Quê, 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 quê. É, Pato, 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 Pato. Isso é pra mim, né, maçã? É porque eu tô mexendo no celular e não presta atenção. Boca santa, é verdade. Essa é pra você agora. É. Pô, também era. Lá em casa tem um Pato. Gostinho pra danar. Só que ele é atentado. Tô pensando em matar. De um nada. Lá em casa tem um Pato. Gordinho pra danar. Só que ele é atentado. Tô pensando em matar. Tá, hein? Não dá pra você ficar criminão. Só que ele é danado até demais pra mim poder pegar. Vou convidar alguns amigos, dos meus amigos, pra dar uma carreirinha e pegar esse danado. Pato, 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 Pato. Eu só acho que a Pato tinha que dançar essa música novamente. Não, ninguém quer ver eu dançar essa música novamente. Para. Ninguém quer ver, ninguém quer ver, Pato, Pato, Pato. Ai, isso. Pega o pato lá. Roda, Sandra. Roda, Sandra. Roda, Sandra. Roda, Sandra. Não! Tem zero aí. Chupa 4k. Caralho. Vai ser gelinho. Eu quero. Quer nada, Psy. Quer nada, Psy. Pelo amor de Deus. É 50k de pontos, galera. Juntei. Aqui. Opa, opa. Uno. Ai, minha senhora. É uma morte silenciosa. Oi? A morte do... Deixei no uso. Deixa no uso. Ah, não. Tem umas 7 horas, chega. Então vai. Ai, Sandra, eu te odeio. Boa, Sandra. Nosso objetivo é fazer a parte dia, que agora é de noite, não ganhando. Oh, caramba. Consegue. Ah, Psy, se virar esse negócio aí. Mas eles não estão na live. Deixa eu até olhar. Opa. Deu certo? Eles não estão na live, Pikachu. Então eles não conseguem vir. Apregui anônima. Ganhei. Acha que eu seria capaz disso. E a liderança de quem é de quem é de quem? Parte dia. Vamos ver até quando. Vamos ver até quando eu não comecei a roubar. Eu ganhei. Ai, 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 ai. Pô, esse jogo é brincadeira mesmo, hein? Nossa, ainda bem. É até meio sem graça, então. Eu também acho, não é? É sem graça quando você olha. Concordo plenamente. Eu vou juntar a carta agora, porque eu vou passar. Eu serei a minha cenária. Tome. Obrigada, Márcia. Eu até precisava mesmo. De nada. É nóis. Mentira, eu vou juntar não. Pega tudo aí. Amigos, para isso. E eu não. Não é entruta. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Na hora que você estiver com um mais. Um, quatro juntos. Tu me ligue, hein? Tu vai ficar louco lá pra cima, hein? Não estou nem aí. Fala pra todo. Não liga, não, hein? Não liga. Ai, gente. Ligou aqui, ó. Opa, opa, opa. Não vou interromper, não, que eu não vou atrapalhar a minha amiga ali, ó. Ó, ó, ó. Eu estou por creme. Ó, ó, ó. Já volto. Tá bom, Bruno. Obrigado. Muito perigoso esse jogo. Eu acho que a gente tem que mudar de cor. Ou manter. Droga. Manter. A gente tem que manter a cor. Droga. Infelizmente, não vai dar. Não! Filantra, é azul, hein? Tira do azul. É duas cartas azul. Ah, o do pavo é de senha. Se eu não me engano... Obrigada. É setenta e nove e treze. Ah, o do pavo é de senha. Oh, a benção. Não, é... É senha de purview. É senha de purview. Passa a live toda. Passa o login. Não, né? Não é senha de senha, não. É senha de... É contra criança. É só para a criança não assistir as coisas, entendeu? Ah, né? Você acha que eu sou besta? Sou o melhor nesse ponto Amiga, sou aqui Se a fase... Eu vou ganhar com a carta roubada do Dioguinho Ô meu truta, que que eu te fiz? Você fez algo Que não é bom Ô meu deus, eu queria jogar Isso Viu como a vingança é o prato que se come frio, gelado e quente? Também quero jogar A coisa que eu mais faço de jogo pra cá Ai Eu acho que eu fico aqui e falo de novo Ou desliga a TV Por que você quer vermelho? Pode ser essa ou não há problema Também concordo Não há problema Não há problema Ai eu chumo grosso Que droga E foi Grossaça ainda pelo jeito Queria jogar mesmo Ah Mentira E aí Sandra Eu? Não eu Eu sou a mais cínica desse mundo Nossa cara, ela jogou sujo na cara de pau Não valeu um real Não valeu um real Hum Não fiz nada Mas eu só tô jogando o joguinho Mas eu só tô jogando o joguinho Vai Sandra, vai, ganha Com todas aquelas cartas suas Eu ia roubar e eu tava com sete preparado Jumento Jumento Eu tava com sete preparado Pra roubar a casa da Sandra e bater Ele dá um jogo pra Sandra Eu tinha um zero Eu tinha um zero preparado pra pegar elas também Eu tinha Eu pensei que não era a vermelha que ela tinha Porque ela tava lefando Então tá explicado Então tá explicado Agora eu entendi Eu ia rodar a mão Entendi Tá Sandra, eu vou ser de presente Que somos muitos amigos Tava precisando Ah Caramba, eu não gostei de ser de Samon vindo assim Pra cá não, hein Muda pra amarelo Pau Pau Agora vai pra lá Valeu Pathy Ai mentira Não vai jogar É mais uma, você vai Vai comprar Não vou Vai Vai comprar, bebê Pronto, aqui Olha lá, tá vendo isso que dá, ser desonesto Vai encher a mão de novo de carta Nossa, meu polegar tá falhando Não tô conseguindo manter ele, digitar, tá ligado? Tá frio Olha o jogo Hoje é meu dia, hein, tô sentindo, tô sentindo Nossa, 18 pontos só Comemora muito não, tá? Não tem problema Ai, droga Ô, droga Eu odeio esse jogo Pô, acabou de falar que é eu nesse jogo É, ele é assim, ele é assim Subipolares Ai, Sandrinha do meu coração Não Não, eu apertei o botão errado Eu sou muito Eu sou ruim Eu não fiz isso Ai, mentira Quem jogou zero Rodou Rodou Rodou, moio, hein Olha, Sandra É nóis, hein, Sandra Rodou, moio Guarda aí Não, Sandra Não Ela também tem Tais a brincar E como você sabe que ela tem? Porque era a carta dela Porque era a minha Você tava assistindo? Você tá assistindo a live Era a carta da Sandra Era a carta da Sandra Carinhas cartas, master É Hum Uhum Uhum Tá fazendo a minha estratégia, Sandra Eu ia fazer isso mesmo Tô nem respirando Chegou Chegou Ah, tá Não, pensei que era aquela hora só Oh, não Ih, moio Mentira Ô, meu trutas Azul não, hein Que azul me ferra, hein Hum Não tem o que fazer, ela vai ganhar? Vai ganhar Oh Oh Desculpa aí, foi mal É o que veio do baralho Oh Ninguém joga, sei que nem ia parar Nananana 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 Alguém sabe qual é a cor da que a Sandra tá na mão? Hum hum Poxa, gente Meu Deus Muda pra ver meio que eu puni ela Ah, tô afina de mudar pra ver meio que eu puni ela Nossa senhora, eu não to afim. Joga esse volta aí, hein. É verde, tá? Nossa, Sandra, eu te ajudo que eu me ferro. Passa aí pra ele, mais quatro. Boa, Joguinho! Opa! Ai, interrompi, bosta! Boa! Ai, foi burra! Trouxe! É verdadeiro que estou... Trouxe! Obrigado! Ai, eu vacilei, cara! Foi mal, eu me empolguei, o dedo apertou. Tentou me ferrar. Tentou me ferrar. Eu vacilei, grandão. Nossa, já começa sendo bloqueada, que legal. O jogo não gostou do que tu fez, pai. Sem dúvida de piedade agora também. Cara, nem eu acredito no que eu fiz. Muito obrigado. Vai voltar. É, exatamente isso. Igualmente, filha. Igualmente. Vou mandar pra aqui pro lado ainda. Meu Deus, faz isso não. Vai ficar falando dois aí só? É, o resto é bloqueado. É, vai ficar só dois. O jogo é deles, eles compraram o jogo, ó. Olha lá, viu como eles compraram o jogo e não querem que a gente jogue? É assim, ó, que a gente descobre quando a pessoa compra o jogo. Vou juntar a carta nessa diferença. Vira pro outro lado, hein? Vira. Oi, e ela guardou por quê, hein? Pode ser um bait ou pode ser uma carta boa, hein? Eu vou juntar a carta agora também. Vou causar. Vou ficar com troceta carta. Vou ficar. Olha lá, ó. Juntando. Bate chuto. Chutei. Ó o vacilo. Obrigado. Pega aí. Hum. 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 Tá bom. Nossa, jogo. Nossa, e alguém tá sem verde aí? Nossa Nossa, ela guardou Pega a dela, ela guardou, algum motivo É boa? É boa, é Eu sabia Tipo assim que ela não guardou Normal, ela esperou um tempo pra guardar ainda Ela tava raciocinando É que a perda, o botão demorou Oh, Sandrinha Cadê a amizade, a gente ia me dar ação Do que vai e volta Não faz isso, vai vir aqui Cara Vai voltar Fala que você tem mais dois aí Não, pena Mas mandou antes de perguntar O que é isso? O que é isso? Tudo que eu não queria minhas cartas Agora pega Pega, bebê Não era eu que queria, não Roda pro outro lado Vira a mão Vira de lado a mesa Vira de lado a mesa Vai dar bom, Sandrinha Vira de lado Não, vira nada de lado Continua no amarelo e vira de lado Só isso que eu digo Nossa, também não tem nada que presta aqui Não precisa virar mais não Ela já vai comprar demais ali Nossa, aí ó Virei, pega Não, Sandra, velho É o dedo O dedo vai logo O dedo vai logo, né? O dedo da Sandra tá nervoso Filho de uma Elza Ih, jogo Boa, Cláudio Tudo bem, amigo O frio tá piorando, né? De manhã tava frio Mas agora parece que tá congelando mais Minha mão Chega tá dura Jogando videogame Boa noite Olha que roubo Eu tô cá com os dedos Que não dá Congelado, velho Pera, vou comprar carta Meu Deus É só falar Cara, tá Eu vou Eu quero causar discórdio Vai começar a voltar pra mim Toma, fala do meu plano Tem que dar o jeito de pegar o joguinho agora Amizade de merda é a mesma coisa nossa, hein? Pelo amor de Deus Boa, não ganhei nenhuma, velho Então vai Será que pode ser a chance de eu ganhar alguma Só que não vai ser Ela tinha 22, maçãs Pelo amor de Deus De nada, pai Ai, que fraco Dá pra você pegar de novo Me dê Me dê, papai É, eu vou virar essa porra Ai, o feitiço Quando vira contra o feiticeiro Nossa, acho que eu vou ter que as cartas que eu tava Que bosta Também eu vou falar, viu Tem uns baralho ruim aqui, hein? É baixo do coelho, velho É, o próximo é do coelho Quando acabar essa partida Ganhei um psicopata Graças a Deus Não, graças a Deus não Graças a Deus não Graças a Deus não Essas cartas já tá muito boas Tava uma luta por elas, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tá melhor do que aquelas 18 Eu te garanto Ai, as minhas costas Tá doendo Mas acho que é o frio Cara, eu... Oh, Claudio Eu já postei no Instagram A derrota Coitada, velho Não do cavalo Do urso Do jacaré que me comeu várias vezes Me dê, me dê, deixa eu ver Opa, tem Street Fighter, vai voltar quando? Essa semana Essa semana tem Street Fighter e MK11 Top, hein? Muito obrigado pela raid Muito obrigado Sejam todos bem-vindos Thank you Como vocês estão Maximinizando Muito obrigada, meu querido Pela invasão Oh, meu truta Eu... Oh, alguém gritou Oh, meu parceiro Aí acabou Eu tô jogando o joguinho da discórdia, gente Muito obrigada, meu querido Pela gank Muito obrigado mesmo Bruno, como você está? Tá frio por aí? Tá frio por aí? Tá frio por aí? Aqui eu tô acabando com a amizade Virou frio Oi, Bruno, tudo bem? Uno, exatamente Uno Que risada desse Bruna, obrigada pelo follow Muito obrigado Eu ia mandar banho agora Olha isso Eu tava prestes a ganhar Droga Mas acho que eu joguei Droga de gulho Sei que eu tinha jogado ele muito simples Max, muito obrigada pelo follow Muito obrigada Muito obrigada pelo follow Tudo susto, tá que bom Olha eu me fudendo nas cartas Meu Deus do céu Desculpa, mas olha Monusco Gank do Max Seja bem-vindo Muito obrigado Esse jogo, Bruno É perigoso É perigoso Dá vontade de entrar dentro da tela do videogame Quebrar a cara do teu amigo Dá Na verdade, o videogame não tem tela ali Esse jogo Eu já passei tanta raiva Que da última vez que eu joguei Eu tive que trocar meu nome Tia Pá Eu tive que virar tia Eu tive que virar tia no Instagram Eu tive que virar tia na PSN Tudo quanto era lugar, viri tia Ela tem só amarelo, tá? Boa noite, tia Aqui tudo bem? Ai, mentira Faz isso comigo não, pai Certo é um 3 e um 7 que a Sandra tem Aqui a desonestidade Quer ver? Daqui a pouco nós vamos mudar pra do coelho Do coelho é pior Aquele coelho é psicopata Ih, não tem corta Precisa dar boa Precisa dar boa, gente Eu tô bem, graças a Deus Tirando que eu tô com o nariz e a mão congelada De resto eu tô tudo bem, gente Fala que você veio a boa Da onde vem esse frio, pelo amor de Deus Eu sei que veio muito boa Calma aí, deixa eu Boa Se alguém tiver um mais dois aqui Que eu jogar aqui, eu cumprimento O Master, ele é o cara do jogo Obrigado Que não vale nada Olha Olha, falando com alunos Ai, não faz isso, Sandra Você também, mulher Não vai ganhar Não vai ganhar Ah, ainda fala assim, não tem vergonha Cara Eu quero jogar Então aguenta mais um pouco Opa, alguém tá assim amarelo ali Será a maçã Ih, rapaz Ô, Sandra Eu não falei nada não Tá, gente amiga Eu sempre gostei de chum Sabia? Tá bom, G Olha, ninguém mandou A Clemente irá roubar a minha pele De... De Crocodilo Tá? Ninguém mandou ela se meter no caminho Foi querer defender o dono Morreu Eu vou fazer bosta, hein Calma, não vou fazer não A música do jogo é pra dar paz, gente Não é pra dar stress, ó Ó, uma música serena, ó Essa música eu tive que tirar Porque eu tava me estressando com ela Ó, música serena, ó Nossa Ó, fecha o olho Essa música de domingo Tudo que vai e volta Convém quatro cartas Vai nada, vai juntar seis Comprar seis cartas Foi juntar, é oito? Nossa Mas não, não Olha o junto Comprar carta Meu Deus Seizão É oito Olha o junto Comprar carta Eu compro, mas a Cassandra comprou mais, cara Eu nunca vi o jogo dar tanta volta Ele vai jogar um set Nossa, calma, calma, calma Tem o Dioguinho, tá dando p... Ah, mentira Não, não deixa vermelho, não Ela vai deixar ele ganhar Vai, ganha Exatamente uma Oi, yeah Por que que eu quase... Por que que eu quase... Deu muita Gp É pela qualidade que tem, eu acho Exato De tempo Que a gente falou na partida Muitas cartas foi jogadas É, muitas cartas Eu posso estar falando muita merda também Isso não é impossível de acontecer Vai, gente Não, não Vai lá Eu acho da Pathy, ó Tá falando muito É a Pathy Vai lá da Pathy Vou ver, vou ver Vai lá da Pathy Vou bem, não Não Ai, meu Deus Mas esse vai... Aí, manda pro pai Manda pro pai Manda pra ela Manda pra ela Tirar o jogo pro Master Ô, minha filha Que que eu te vi Dá mais quatro pra ela Vai, neném Vai, neném Vai, neném Vai Toma mais quatro É maldade no coração Porque tu não tem maldade no teu coração Por isso que tu não consegue pensar nas coisas do mal Eu confundo tudo aqui Mentira Ó, tá moscando lá em cima com duas cartas, hein Zero, Rodrigo Deixa no verde, deixa no verde, deixa no verde Deixa no verde, confia, confia, deixa no verde Não sou... Vou te tomando o seu... Com todo respeito Toma, bebê Não chora, não Pega a carta Ô, Pathy Não, não tem Pathy não Não Pô, eu quero... Ai, que ódio Droga Por que tem que ser as minhas? Sandra, larga de ser pilantra, mulher Você roubou na cara de palme Vem com a amiga não Você foi pilantra Ladria Ladriona Nossa Quando eu assino a HBO Chega a promoção aqui pra mim Por 50% do preço Eu vou olhar, eu vou olhar, eu vou olhar Amigo, eu vou olhar lá depois O clipezinho Só que não Não gostei dessa mirada O massa vai ganhar Quem jogou zero? Ninguém jogou zero É o massa na boca O cara na boca Perdemos Não Caralho Melhor parte é quando o amigo não tem a carta Tchurururu Ah velho Ah tá Ai porque tu acha que ia passar pra tu Eu tava do nada com 3 cartas Eu paro com 12 cartas É a vida né Pode ser meio justa Então toma tua vida aí ó Justa É só amarelo e azul que tem ali Devia fazer que nem no Amoguels Morto não fala Tô vivaço né Tô Acostumando vermelho aí pra comprar carta Morto não fala Não podia ter jogado oito Irmão Com 10 cartas nas mãos Você não tinha o vermelho Você tá de brincadeira hein Quase 20 cartas na mão pra vir um Oh meu Deus Calma Que rir por último que é melhor Tô zendo É verdade Eu acho que eu tô perdendo Porque eu tô rindo pra caramba Tu tá perdendo Porque tu tá prestando atenção A maldade do Master Tu fica caindo no golpe dele Por isso que tu não tá ganhando nada O golpe tá aí Gai, 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 gai 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 Gente, o Di tá em Di, dá o SH. Deu pelo SH do povo. Se sigam, gente. Se sigam, se ajudem. Siga o Max também, que mandou a gankzona pra nós. Nossa, eu botei de mão na hora certa. Que o Bel que ia vir pra mim. Droga. Entendeu. Pensei errado, pensei errado. Ó o filho. O filho, eu entendi o jogo de... Ah, meu Deus do céu, tu nem soube falar mais. Eu entendi o que ela pensou de fazer ali. Para, jogo. Já chega. E aí, Sandrinha? E aí, Sandrinha? Deixa eu pegar um set. Ai, eu virei tia. Ei, meu truta. Eu virei tia, Anubis, por causa do Uno. Perdi nessa desgrama desse jogo. Aí tive que colocar Tia Pathy. Na PSN, no YouTube e na... E na vida. PSN, YouTube e Instagram tá como Tia Pathy. Por causa desse jogo do mal. Que eu fui apostar. Você falou demais, mano, na verdade. Não que eu entendi, né? Na verdade, era 80. Me deram 79 depois. Seu nariz. Mentira. 80. Foi 80. Mas quando foi pra tua mão, era 80. Mas eu joguei 79. E só pra gravar de ser trouxa. Comprou mais. Foi 90. Eu não posso usar coisa. Pois é, Anubis. Me dei mal, amigo. Aí eu tive que provisoriamente, durante três meses, ficar como Tia Pathy. Acredita num troço desse? Não, não é isso. Aham. Três meses. E aí, tá pra trocar na PSN, eu vou ter que pagar. Eu tenho. Tá aí na desvantagem. A mão tá forte. Nem ter o que fazer. Caraca, também. A mão não vai tá forte. Olha lá, 30 cartas. Ah, 30 cartas. Calma. Ah, velho. Eu vou comprar, velho, que é menos arriscado. Se alguém quiser jogar um mais aí, mas fecha, hein? Mas as pessoas pedem para virar Pokémon. No meu caso, eu não pedi pra virar Tia. É diferente. Não, você já roubou porque era pra mudar a Twitch. A gente passou uns panos ali, né? Os meus Pokémons, eles tomam meus Pokémons com urbos. Sou simpática. Sou simpática. Tudo que vai voltar, hein? Relaxa que vai voltar a Karen, Sandra. Ali pra lá, hein? Vai ir, Karen. Vai doer, hein? Não, massa, por favor. Não vou fazer vontade contigo agora, não. Calma. Agora não. Começa a gastar um pouco. O cara só joga cinco, velho. Olha, cinco de novo. Meu Deus do céu. Dá pra deixar eu jogar? Vai de novo. Nossa. Calma, eu tinha oito guardado aqui, tá? Oi, games careca, salve. Tudo bem? Como você tá, meu querido? Boa tarde. Não, eles não são presentes na live. Eles estão de putariazinha mesmo. Opa, deixa eu no vermelho, que é melhor. Caralho com a minha pessoa. Se juntaram. A panelinha se juntou, John. Ah, mano, não. Não, a panelinha, nada a ver. Eles se juntaram, só joga os três, John. O quarto elemento, que sou eu, fico aqui panguando. A parte não joga, mano. É muito bom isso, né? Tá vendo, né? Vocês estão vendo o que eu passo, né? Vocês estão vendo o que eu passo, cara. Olha, não arrumem, amigos. Eu vou rever seus amigos, cara. Eu vou rever os meus conceitos de amizade. O seu? Eu vou rever. Nossa, deixa eu tirar foto. Olha, uma Jojo. Olha, tá aí que beleza. Traz isso aqui, deixa eu tirar foto. Como você tá, meu amor? Boa noite. Não interessa, não é nosso? Traz isso aqui. Olha, a games careca nem joga, amigo. Nem joga. Você vai ter um ataque caquilho. Você vai ter uma síncope. Você vai querer matar alguém, entendeu? Não joga, não joga. Me dá essa bosta com os carros. Não? Não é isso aí, não. Meu tá preso. Oi, gatona. Tudo bem? Não faz o escapate, não. Vamos mandar mais a frente. Gente, olha lá, ó. Ô, irmão, boa noite, hein? Eles estão com os trem todos juntos, cara. Não dá, não dá. Eu falo que eu tô com os trem. Mas tinha cabelo no meu lanche, velho. Se lasca aí, vai. Compra a carta. Cabelo no lanche. Boa. É meu baralho isso aqui? Ah, é? Pois me dá que eu quero. Me dê. Não, ele é meu. Obrigada, hein? Eu não gosto de perder. Eu sou competitiva, Rodrigo. Eu não gosto. Eu fico brava. Tô jogando pelo PS4. Não é pelo PC, não. É pelo PS4. Eu não gosto, gente, de perder. Eu sou muito competitiva. Isso é ruim nesses jogos, assim. Porque aí, ó, eu fico sem jogar e fico tomo. É, tá com todos lá, os atores. Fula da vida. Não, você tá comprando, mano. Pega o meu. Tá em alta, tá mesmo lá. Ó lá. Boa, não voltou pra mim. E todos lá, cabelo curto. Talvez foi teu mesmo, mãe. 3, 2. Quer que manda outro? Quer que manda outro? Não, 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 não. Não. Não, cara, não. Obrigado. Gira de novo. Não foi pensado, não foi pensado, não foi pensado, não foi pensado, não foi pensado. Devolve pro Master. É dele que juntou. Eu tô trestando aqui, caralho. Tô nem aí. Para de picar essas cartas, velho. Ah, Dioguinho, eu sinto muito. Compra. A carta é do Master, eu não posso fazer nada. Ô, tinha carta, caralho. Tá tretando, então deixa que o jogo tá jogando por ti. Tanta carta que não tem. Daqui a pouco você vai ter. Ó lá, que que adiantou ele me passar as cartas dele se ele não tem carta pra jogar? Ô, se orienta, hein. Vai juntar tudo de novo, ó lá, ó. O que você fala, hein? Falo mesmo, não tinha carta boa aí, pra que que tu pegou as minhas cartas? Nossa, eu tô fodido. Alguém tem mais dois aí? Ai, que ódio, Master. Não. Eu tenho mais dois, eu tenho. Tem mais dois. É pra dar pro Master? É pra dar pro Master? Não vai cair pra mim, só pra avisar, tá? Eu vou virar o jogo e vai cair no Master. Pera. Desculpa aí, Sandra. Desculpa aí, Sandra. Segura esse bloco aí. Melhor que caça, hein. Alguém tem um mais quatro aí? Tioguiz, tem mais quatro, né? Não. Então eu vou guardar aqui. Eu tenho mais dois. Oi, Ana. Tudo bem? Eu vou ganhar com esse baralho ruim. Ai, o baralho tá top. O baralho tá top. Top, top, top. Ainda não. Que cor que é esse mais dois aí? Vamos soltar ele? Vai querer soltar, Paty? Solta, solta. Manda ver. É, vai tudo pra mim. Tudo bem. Fala o que você tem, Sandra. Passa pro Acio. Passa, né? Tô calma, tô calma. Boa, moderador. Tuduco vai e volta, hein? Não será esquecido, hein? Relaxa. Gente, os dinados da SH se sigam, se ajudem. Virem essa porra. Pô, acho melhor a gente jogar 2v2, né? Não, nem nada de 2v2, não. Aqui é um contra o outro, todo mundo pega a carta e... Não, mas também é fácil, você vai ter atrasado pra capoeira, hein? Ai, eu vou pra capoeira às sete e meia... Oito horas. Tem que acabar esse jogo. Não vai terminar até oito horas, não, hein? Depender das minhas mãos aqui, não vai, não. Ô, liga lá, então. Não dá. Tô no meio do bagulho muito importante. O que? Láster, máster. Láster. Já que é pra finalizar, vamos finalizar em grande estilo, né? Com muita carta no bolso. Sandra, você tem mais dois? Não. Então eu não vou fazer isso contigo. Mantenha o mascote. Mas por que você não avisa? Que eu tinha que eu tacar pra tosser? Ai, gente, é todos contra a Pathy. Tem todos contra o Chris, eu vou colocar a próxima live. Todos contra a Pathy. Eu também odeio o Chris, tá? Não, todos contra o Chris. Ah, gente, você tem mais dois? Vai ser assim. Não. Então vamos continuar aqui. Bora, vocês vão pegar aí. Eu vou comprar um monte de carta aqui também. Não preciso. Só que já vai sangrar ali. Vai ser isso, Rodrigo. Todo mundo odeia a Pathy. Todo mundo me dá carta. Procura uns mais. De ter guardado. Fala pra você, eu não tenho azul. E eu não tô de sacanagem. Agora que vem. De 36 cartas, não tinha azul. Mas você não tinha o número, caralho. Ah, mas aí é preguiça de procurar. Um por um aqui. Sabe que um é cor ou número, né? Como será o máximo de cartas? 90. E caralho, 92. Depende. Depende quanto quantidade de cartas tem nas mãos. 90, eu sei que já deu. Eu já sei com 90 na mão. Sério? Vamos começar a botar as cartas aqui, que eu também quero sair daqui a pouco. Cara, eu quero ver. Eu quero ver esse clipe aí, moço. Tu quer ver o quê? É a desgraça dos outros, cara? Foi uma cena, né? Foi. Eu maca e o Doug. E a Sandra. Eu não vou virar, não. Ih, o dragão que tem? Oh, Sandrinha. Oh, vira esse jogo aí. Então, amiga. Mete bala na cara deles, amiga. O quê? Mete bala na cara deles. Eles estão me aperreando. Deixa eu mandar a carta pra lá. Ela tá dormindo lá? Isso, amiga. Chumbo na cara deles. É... Era pra te faria, hein? Sandra. Oh, Sandra, que cor? Que cor? Me fala. Sou eu, sou eu. Nem deixar se esconder, mas... Não, você demora. Eu disse vermelho. Eu é que me der a carta. Eu sou da autônica. Deu umas cartas boas aqui, hein? Sou da autônica. Nossa. Vai fazer isso com ela? Não vai, não. Obrigada, moço. Obrigado, eu tô querendo pegar mais cartas mesmo. Mano, sério que a parte ficou com 90 cartas, velho? Ficou 93, na verdade. Olha o que fez isso, né? Eu quero ver. Não tô achando engraçado não, viu, Dioguinho? Nossa, Sandra. Agora eu não consigo te defender, hein? Comprar, moço. Obrigada. Obrigada, meu Deus. Manda mais dois, hein? Oh, porque você não avisa antes, hein? Manda mais dois. Calma, guarda aí, guarda aí, guarda aí. Boa, Nubis. Ah, Nubis, o que eu mais gosto quando tu joga... Mano, vocês não sabem a quantidade de um mais dois. O que tu estima é o teu sonoro. Pra mim é o melhor, cara. Os efeitos sonoros que tu faz com a boca. É o maior de rio, Nubis. Os teus efeitos sonoros não... Certo, você tem mais? Não tem nada que supere. Nossa, mano do céu. Nossa, mas não tá de ver. Olha que aí, não é meu, né? Agora roda as cartas de novo. Meu, mas é muito legal, Nubis. É muito da hora, muito da hora mesmo. Mas parabéns. É muito classe A. Isso vem pra mim. Não, eu vou tancar essas duas aí. É normal, de boa. Ah, cara, eu gastei todos os meus mais dois. Ai, que legal, hein? Deixa eu dar uma olhada aí. Não. Nossa! Ai, gente. Pega ali que a firma tá forte lá em cima, hein? E por que foi só pra mim, Diogo? Tem mais aí, ô Sandra? Não, nada. Tá zero. Essa sua uma de casa tá de casa tá complicada, hein? Pra cair. Você devia ter ficado com aquelas, ô Diogo. Cadê? Eu também tenho aqui, meu, lá. Obrigado. Bom, o que é? Começou o pate-farinha. Eu me perdi no jogo. Isso, fica perdido. Não se acha, não. Não, eu viajei aqui agora grandão. Deixa eu tirar esse celular da minha mão aqui. Pelo amor de Deus. Preste atenção aqui. Ninguém precisa fazer eu comprar. O jogo faz eu comprar. Que a Pathy não tem nenhuma carta verde. Como tu sabe? Você não tem? Por que será que você não tem, né? Você tá comprando que nem uma louca. Porque não tem... Era verde ali, mas eu acho que é... Não tem. Eu acho que eu sou mãe de Nath. Mentalidade. Pathy, você consegue ferrar a Cassandra? Eu não consigo nem comigo. Quanto mais Cassandra eu tô podendo... Eu tô podendo... Eu tô podendo... Caiu na mão. Foi. Ah, caiu na mão. Foi, né? Você é a lembrada. Vai no baralho? Deus tá vendo, tá? Vem meu baralho. Não, tô vendo da parte só. Para, eu vou até olhar. É mentira. Nossa, você acha... Nossa, você tá de pai assado com a minha cara, né? Vai no baralho. Deu que foi no baralho. Pai assado se chama Sandra. É o que tá tendo no baralho. Hum, tá tendo no baralho. Tá tendo no baralho, ó. Tá tendo no baralho, tá? Vou soltar meu baralho aqui agora. Nossa. Ah, meu Deus do céu. Você foi ver mesmo se eu tô aí na live? Eu não tô na live, tá? Eu falei que eu não ia roubar. É lógico, então eu tô só garantindo. Nossa, não confia. Vai pra lá. Que boa. Não gostei, hein? Não gostei. Vai, tá do meu lado, cara. Pra que que faz um troço desse? Ela tá do meu lado. Nossa, pior que eu gostei sim, hein? Vira o jogo. Não quatro. Não quatro. Ah, tem que mandar... Você tinha um monte de mais dois aí, fia, vermelho. Não, 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 não quero. Porra, mano. Com amigos assim você não precisa de inimigos. Amiga, estou aqui. Amiga, estou aqui. Joga pro Master, as cartas é dele. Sandra, não faz isso, Sandra. Não joga mais pra mim. O Master tá pedindo carta. Obrigado. Não sei pra que tá fazendo boazinha com ele. Ele nunca foi bom contigo. Olha que mentira. Lembra das cartas que ele deu na tua mão aí, ó. Te deu mais cinta. Não fui eu, foi o Diogo. Não tem esquecido o nome do garoto. Deixa eu ver o Dioguinho. Pronto, ó. Eu pego de volta. Ah, não quero mais não. Esquece. Quero gastar esses sets. Ah, eu não queria jogar mesmo. Ai, pra que eu zero? Pra que? Pra me ganhar. Obrigado. Você ganha? Meu Deus. Calma aí. Tem umas cartas fortes. Não sei o que eu jogo, cara. Mano, eu tô com tanta carta. Nós sabemos. Não sei nem o que eu jogo. Agora eu vou ficar com 90. Boa, jogo. Manda mais. Manda mais, jogo. 45. Para. Porque nem pode parar, porque tá feito automático. Vem pro Master aí, ó. Joga mais dois aí pra nós, então. Eu tô com medo. Que nós batendo tudo pra mim. Nós batendo peito. Mata no peito do Master. Vem aí, vem pra mim. Nossa, que pena, né? Ah, que pena, né? Chega demais por enquanto. Calma aí, que eu tenho uma estratégia. Mano, meu Deus. Tô, Sandra. Diminui um pouco as suas cartas. Nossa. É melhor ficar com o Master, meu. É uma estratégia boa aqui agora. Vai, Joguinho. Master, no Master. É mais quatro, Joguinho? Não, Sandra. O telhão do baralho. Não, mas você podia guardar, fia. Você não precisa jogar. Não, mas eu quero jogar. Eu quero mandar mesmo. Ô, Joguinho, o que você tem aí na mão aí, bom? Nada. Olha a coberta. Se falar um mais aí de alguma coisa, né? Se a Sandra guardar um próximo mais alguma coisa, dá pra dar mais alguma coisa pra Pátia lá em cima, hein? Tô vendo nada disso. Eu vou... Ó, Sandra, isso aqui é pra te ajudar, hein? A conseguir uns mais alguma coisa. Eu devolveria. Eu devolveria. Devolver mais dois, que eu devolvo... A gente vai devolver bruto lá pra cima. Aí é mais quatro. Boa! Você tem mais quatro, Joguinho? Não. Aí moia, né? Tá vendo aí pra gente tá conversa, né, gente? Vocês tão vendo a conversa. Então deixa assim, Sandra. Vamos deixar de estar bom assim mesmo, né? Joguinho, não faz eu parar de comprar carta. Eu queria um sete. Rapaz, na mão da Pátia, com certeza deve ter um ali, hein? Pelo menos um deve ter. Gente, o jogo tá me trollando, velho. Não é possível um troço desse. Vamos usar esses mais alguma coisa. Coisarada. Respira fundo, hein, Bianca. Não tô achando graça, não tô rindo. Eu vou morrer. Gui, muito obrigada pela guerra, Gui. Caraca, fica bem difícil. O jogo do Tommy Ryder. Ai, suzei. O jogo do Tommy Ryder. Tô com a jogada do Tommy Ryder, Gui. Oi, hostil. Tudo bom? Não. Como vocês estão? Muito obrigada, Gui. Brigadão, amigo. Sandra, você tem mais um? Nada. Ah, então eu não vou te atrapalhar. Qual que você tá jogando deles? Eu tô bem, graças a Deus. Tirando o frio. Meu Deus, mano. Qual dos Tomb Raider você tá jogando? Ai, meu Deus. Nem sei o que eu jogo. Tirando o frio que tá fazendo aqui, o Raze, o Raze, eu não terminei. O meu favorito é o primeiro e o último. O Raze eu não gostei muito, não. Nossa, tá demais, querido. Eu tô congelando aqui. Qualquer mais alguma coisa, conta pra nós, hein. Ih, rapaz. Ai. Roda de novo aí que eu não gostei. Ah, o Sul deve estar bem piado. Você aqui é doido. Obrigado. Nossa. Oh. Gente, olha. Rodou de novo. Vamos, meu Deus. Não joguem o Nuno. Dá pra rodar de novo, eu acho, Sandra. Pera, eu não tô a ver. Em Santa Catarina? Meu Deus do céu. Vê se tem, fala que tem. Não, não tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Tem lugar que tá até de ano, né? De tão frio que tá. Teve neve. Teve neve? Uhum. Ó. Neve, gente. Calma aí, pai. Tá o jogo do Nuno aqui. Ó, eu avisei aquela hora que eu cheguei. Passei. Vamos acabar esse jogo. Para de safadagem, Nibemate. É pra asguerar, mano. Vamos de juntor desligar daqui a pouco ali. É, vai cair. Vai cair a internet. Eu vou puxar o cabo dessa bosta. Não duvido. Bem sua cara. Ai, gente. Comi mais quatro. Só que a poeira hoje você não vai, velho. O Nuno é engraçado. O Nuno não é engraçado não, amigo. O Nuno. Não é engraçado. O Nuno é pra dar, sei lá. Dá ataque na gente. Você que me chamou pra jogar. Eu não sei. Toda vez que eu me chamo, Master, me bate um arrependimento. Meu coração depois ele chora, sabe? Aí fica, sabe, uma agonia. Aquela angústia. Eu não sei pra que eu chamo. Eu não sei pra que. Ai, gente. Ó, Jogi. Fica angustiado também. Gente, eu não sei pra que eu chamo, Master. Olha lá, ó. Ai, ai. Pior que eu vim jogar, né? Que são depois... Não, estão me trocando. Não. 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 Mascou, hein? Não! Lá tem, lá tem. Fala que você tem também, Sandra. Não. Vai voltar pra mim? Então tá bom. Nossa, velho. Olha os caras tão incríveis. Quero ver, Miguel. Tô com medo dessas caras de joguinho aí. Que ele comemorou. Mas comemorou batendo no peito, tá ligado? Ai, Jesus amado. Não, eu sou a vermelha pra acabar. Não sei se foi uma boa escolha, sabe? Ter feito essa jogada. Tá bom pegar de volta, né? Beijo bem na boca, viado. Oi, Jane. Tudo bom, sua linda? Como você tá, meu amor? Eu tô bem. Tô bem, amiga. Bem congelada também. Os dois. Morrendo de fio. Nossa, essa mão aqui não vai andar muito, muito a mão. Já comprei tanta carta que eu tô achando mais dois poucos. Meu cabelão aqui é perdido. Tá achando pouco? Então pega. Não. Nossa. Não, mas é exagerado, né? Ai, Anubis. Veio para aqui esse monte de carta, Anubis. Sabe como pegar, né? Não tem problema. Eu vou pegando, tu vai pegando e vai ficar nessa puta aí até acabar. Então não. Pera. Por que eu, maçã? Pune lá em cima. Tu tem carta boa pra punir. Tu tem carta boa pra punir ali em cima? Não tem nada boa pra punir ninguém. Eu sou um anjo. Tá, maçã. Pelo amor de Deus, tá. Anjo. Até engasguei aqui agora, aí. É, tua maldade. Vai engasgar na maldade, exatamente, Sandra. Engasgou com o próprio veneno. Isso. O veneno tá comendo solto. Ó lá, ó. O veneno. Ó o veneno. É um roda-roda, gente, que tinha agora. É, roda-roda, toma, toma. Cara, nem precisava jogar esse mais quatro. Esse jogo fica insuportável quando todo mundo tem muita carta, velho. Ai, meu controle vai se carregar. Tá vendo? Meu controle tá aqui no socorro. Cada um com seus bens, ó. Eu quero jogar, tá? Asa, o seu. Eu vou pegar. Não é que eu vou pegar? Que catabota. Ó, vermelho e verde. Que catabota. Vermelho volta, verde zero. Entreguei. Voltou para nós. Ó, ó, ia. Vermelho e verde. Não põe vermelho e verde. Coloca vermelho ou verde. Qualquer um. Vermelho de preferência. Verde, ele vai girar o paralelo de todo mundo. Eu vou dedar. Eu vou dedar. Eu tô preparando esse baralho aqui pra dar pra alguém. Olha, lá tem um zero vermelho também. O mate adora dar carta pros outros. Não manda pra cá, não. Manda normal, manda normal. Não. Não. Um ódio no coração chamado Uno. Tem mais dois, Paty? Não. Que pena. Eu tenho aqui. Não, segura a onda aí. Segura na mão de Deus. A Sandra vai soltar. Ela tá com duas cartas. Certeza? Vamos voltar um pouquinho. Porque eu quero ver o verde. Que filantra, hein? Que filantra, né? Ah, víbora. Cuidado pra não engasgar no próprio veneno. Mas vamos rodar. Até bebi o veneno. Não! Que ódio. Deixa eu jogar. Não, deixa eu não volto. Oi. Jogo. Ô, Flay, calma aí. Tô na parte do mundo, tá? Que eu... Que eu aperto, eu boto errado, velho. Rapaz, daqui a pouco nós só escutamos um tapão e um videogame desconectando aí. Que ódio. Daqui a pouco o jogo está off-line. Que ódio, Rodrigo. Que ódio, Rodrigo. Tu viu, né? Eu aperto, eu boto errado, cara. Paiassada. É, mas eu não vou atrapalhar, não vou deixar ganhar pra acabar esse jogo. Que eu já tô de saco cheio. Que lindo. Não, deixa eu acabar com as cartas. Cara, essa partida não acabou ainda. Vai, não faz isso, Dioguinho. Joga do meu time. Ai, eu adoro esse jogo. Vai, eu vou falar pra tu, hein? Tô saturado, tô triste. Eu já não tô feliz não, vou falar pra tu, hein? Parece que eu dormi com o bozo, né? Tô felizasso. A cara da parte... Ô, Pathy, eu abri sua live aqui, eu confesso agora. Eu não quero essa cara, cara. É a verdadeira cara do arrependimento. Matar se eu tava morto. Nossa, eu vou salvar o vídeo-crime aqui, depois eu vejo aqui. E nós chamamos isso de amizade, sabe? Não vale, Anubis, não vale, Anubis. Já falei. Pronto, saí da live de volta. Vamos mudar de cor. Quero verdear as coisas. Ih, Diogu, desculpa. Relaxa. Sandra. Sorry. 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 Vai, ó, tem 10 minutos pra acabar essa partida. Vai. Se não, eu vou te conectar. Esquece, então. Já posso despedir de todo mundo aí. Caralho, que novo. Isso mesmo, eu fiz as neyra. Desconectar com 30 cartas que a porra não faz o mal e tá se bobeando. 18 já tem. Meio que a minha andada, hein. Ai, máquina, eu te odeio. Eu sei, obrigado. Eu não sei por que que eu jogo uno, eu vou desescalar o uno do videogame. Tranquê, não faça desista, Anubis. Eu também, Javi. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vamos considerar empate e finalizar aqui? Todo mundo ganha. Não, mal, não. Que não vai acabar. Não, não, não. Isso não é uno. Desconectouco. Eu tentei pra te dar a vitória aqui, mas não tem como. É só parar de me sabotar. Mas você se sabota sozinha, tá ligado? Você se auto-sabota. Mentira, calúnia. Estou falando calúnia. Pior que não tem como mentir, tá em live, tá gravado até, tá ligado? Tu é seu pior inimigo. Mano do céu, mano. Qual deve ser a maior partida de uno da história? Ah, teve uma aqui que o jogo quitou nós. Meu Deus. O jogo quitou todo mundo. Terminou. Terminou. Não tem. Não tem. E aí, minha troca. tem um monte ai eu não sei pra que que eu jogo uno eu não sei porque você me chama pra jogar uno é diferente eu vou desistar o uno não pra que e depois você achava que passava raiva no cod pois é eu confio vai acabar agora esse game pelo amor de deus eu quero acabar com o game mas a sandra não eu to vendo a pílula atrás da sandra ai ah cara vai ser triste rapaz isso ai pior que ela vai ela vai empujar o cabo da internet até então vamos ver desconectando ali depois ai 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 eu não sei de nada o meu ainda desligo pelo celular aqui na minha test hahaha eu bloquei meu video game hahaha não vai acabar agora oh 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 to até dançar a musiquinha ai caramba ai caramba hahaha 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 oi seu tudo bem amigos como você ta deixa eu voltar aqui pera ai que eu saio sem querer hahaha 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 ta começando a ter pane na rede dela sabe do nada no sistema alguém me desconfigurou hahaha 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 não tenho amigos como a sandra não tenho hahaha de verdade a sandra meu deus do céu a sandra é horrível hahaha não pode um real ta hahaha 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 ela ri da nossa cara eu vi umas cartas da boa aqui hahaha 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 meu deus do céu que ela acaba hahaha não fi não faz isso não não faz isso porra sandra hahaha hahaha hummm meu deus hummm 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 dá pa pé que é buraqui boa noite e tudo bem com vocês nossa mais um ainda como você ta meu querido comosee já 개 fala que eu to ruim eu to bem eu to.. � pa muito tope Tem, esse jogo é pago. Ele tava na promoção, Anubis, por 40 reais. A edição mais foda dele. Simpática mesmo. É, a edição completa. Simpática. Eu sou muito simpática mesmo. Qualquer cor, Anubis, por favor, que vai terminar esse game. Anubis, amor. Qual é a cor? Fala aí, Caô. Qual é a cor? Pra acabar logo. Qual é a cor? A gente vai deixar tu ganhar. Não é nada. Eu não lembro. Olha se a Paty jogou. Preciso saber das cores. Se não, eu vou ser pilantrinha. Ah, ser pilantra é uno. Eu também estou bem. Que bom, moleque. Vou guardar, vou guardar então. Meu Deus. Por que, gente? Porque a versão normal dele é mais cara, né? É que o Master que me deu de presente, o Uno. E aí, fica xingando o Master ainda. Olha só. O Master, me deu de presente. Que gratidão é que fala, né? Me deu de presente o Uno só pra me jogar com ele. Pra ele fazer essa safadagem comigo. Não, começou aí comigo. Com a Sandra, né? Nós dois jogando junto, né? Ele jogava com a Sandra e como eu não tinha o game e tava sem grana, ele foi lá e comprou a promoção pra mim. Força, muito obrigado pela raid, Força. Como você tá, meu querido? Pra aquele lado, Master. Vai, calma, filho. Vai que duro rápido, meu Deus. Isso mesmo, meu Deus. E aí, ele fica me fazendo passar raiva. E eu não sei pra que eu chamo ele pra jogar. Que eu tenho juízo. Ô, Sandra, vai te acabar esse jogo, pelo amor de Deus. Alguém puxa o cabo da internet da Sandra, isso sim. É uma sacanagem por aqui. Bota pra vermelho, bota pra vermelho. Onde que eu for, né? Esse corretor. Eu tô bem, graças a Deus. Oxe, desconectaram é a minha internet aqui. Oxe, botou minha senha do wi-fi aqui sozinho. Ai, eu não gosto. Vai calhar pra mim. Oxe, bagulho louco. Desconectou sozinho aqui. Como que eu vi as cartas da Sandra, da Paty, quer dizer? Vai, 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 vai. Gente! Fox, muito obrigado pela rage, meu querido. Meus amores, eu vou me despedindo de vocês por aqui. Quem ainda não segue o Fox, sigam o Fox lá que vocês vão curtir a live dele. Aí! Acabou! Olha, eu tava prevendo. Porque hoje a parte de ano é pro Paranauê. Paranauê! enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Vou lá no Antigão, vou mandar vocês pro Antigão, ele vai receber bem vocês. Vocês vão gostar dele. Se gostar, deixa aquele followzinho gostoso lá, tá bom? Fe... Ai, meu Deus! Espera aí, gente! Fiquem com Deus! E eu vejo vocês amanhã, tá bom? Obrigada! Obrigada, Alma Jojo! Beijo, minha flor! Beijo, Jay! Para, se cuida! Gente, eu vou indo lá, tá bom? Beijos! Até amanhã! Tchau, tchau!